Essa é a nossa tardezinha, aquele clima gostosinho Vem! Domingo, quero te encontrar e desabafar Estar ao teu lar, esquecer de tudo, tudo que o amor Até hoje nos fez sofrer, esquecer a briga Que deixou ferida e que até hoje não cicatrizou Te amar de novo, faz parte da vida Abre o coração, tudo tem sentido e tem razão Vamos cantar! Cola teu rosto no meio, chega mais perto de mim Passa de conta que eu... Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor, pior é te perder Cola teu rosto no meio, chega mais perto de mim Passa de conta que eu sou teu namorado Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer Se... 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 Se...